Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje tenho aqui para vos mostrar os acabados deste mês de março que passou, portanto. Então, vou já começar aqui pelos detergentes. Os detergentes, terminei um ferry, este é o ferry de limão, um ferry de lavar, portanto, loiça à mão, aquelas coisinhas que não vão à máquina. E acabei este e já comprei outro ferry também, é o meu preferido para lavar loiça à mão. Portanto, há muitos cheirinhos agora também, ora compro o de limão, ora o verdinho tradicional, ora até o de lavanda, eles têm muitos agora para escolher mesmo na ferry e em outras marcas, também há muitos cheiros sempre, mas gosto bastante deste da ferry. Depois terminei também um amaciador do continente de perfume intenso, este é o Luxury Gold, são os ultra concentrados, já tem vídeo no canal sobre estes amaciadores, eu testei-os todos, este é o meu preferido em termos de cheiro, mas eles são todos muito bons, muito cheirosos e o cheiro perdura na roupa. Depois, álcool, terminei aqui de álcool de 70 graus, portanto, este é da Bontê, portanto, é lojas mini preço e este é do Continente, também já repus. Uma caixinha de esfregão bravo, este que dá, é desengordurante, portanto, o clássico, também já comprei, tenho sempre em casa destes esfregões. Terminei também uma embalagem de bolinhas de algodão que eu utilizo para retirar verniz, já comprei também, já repus, desta vez comprei do Continente e é o que eu utilizo para retirar o verniz das unhas. Depois, uma caixinha de máscaras, também acabada, também tenho mandado vir agora ultimamente da Mifar, onde é claro que há em muito sítio, estas são as tradicionais cirúrgicas normais, pelas azuis claras. Depois, chocolates, vamos aqui aos chocolates, que é sempre a parte mais interessante, não é verdade? Terminei, se bem que agora estão vazios, não é tão interessante, mas já repus a maioria deles. Terminei uma caixinha de Smarties, também Lint, o chocolate de leite normal da Lint, que é dos meus preferidos, o Lint, chocolate de leite, também os chocolatinhos com sabores da Regina, laranja, morango e ananás, também terminei esta embalagem assim, que são estes assim pequeninos, sabem, assim, são de 20 gramas, um Aero, Lint também daquele muito fininho também de leite, esta cremoso, um Cote d'Ore, que tinha noz picã e era de chocolate escuro, por acaso gostei este Cote d'Ore, foi a primeira vez que experimentei, gostei bastante, dois chocolates M&M's, um normal, só com os bocadinhos é de chocolate de leite, os dois são de chocolate de leite, um é só com os M&M's e chocolate e este aqui, o verdinho, tem amêndoa, para além dos M&M's tem também bocadinhos de amêndoa. Depois, um Regina, também este dos grandes, geralmente a 1 euro no continente, portanto, mas só têm, geralmente, onde eu vou só têm o de ananás, por isso é que eu comprei até este também para ter os outros sabores, mas este era pequenino, então este é o normal, portanto, uma tablet normal de 100 gramas. As pastilhas elásticas, também terminei duas embalagens das Tridente Oral-B, as Peppermint, portanto, as azulinhas, Kinder, também não pode faltar, também já repus todos, também uma embalagem de Kit Kat, este é de chocolate escuro, eu comprei para experimentar, mas continuo a preferir o de leite. Também aqui, podemos já ir aqui ao miolo de caju, aqui já ajeito, miolo de caju do continente, gosto bastante, já comprei mais, é com sal este, e também miolo de noz, também do continente. Chocolate Milka, este que tem as mensagens, este é o Luck, tem as mensagens, também há com outras mensagenzinhas, todos os chocolates têm, assim, nos quadradinhos, um bonequinho. Bolachinhas também Milka, estas, as Chocofinas, são muito boas, não sei se já experimentaram, são mesmo muito boas, têm um bocadinho de chocolate, não é exagero, assim, numa dos lados, num dos lados, e são muito boas, são bolachinhas, assim, que se come muito bem ao lanche, portanto, também, neste momento, por acaso, não tenho em casa destas, mas é para comprar mais, que gosto bastante. Bolachinhas também, estas, as Wafer, Choco Wafer, do continente, são muito boas, são da VLAN, são mesmo, eu até dou preferência quase a estas, em relação às da Milka, que são similares, que também são as Choco Wafer, estas têm um sabor a avelã, muito bom, muito, são muito cremosas. Depois, Filipinos, de frutos vermelhos, que também comprei para experimentar. Gostei do sabor, só que têm um bocadinhos, sabe, misturado na bolacha, têm um bocadinhos, assim, grandes, que não se dissolvem muito, de, assim, de um crocante qualquer, de morango. Gostei do sabor, mas acho que não vou voltar a comprar estes especificamente. Bolachinhas também, das lojas dia, portanto, mini preço, estas, que são de manteiga, e têm um bocadinho de chocolate, eu compro, sempre que lá vou, só se me esquecer mesmo, porque são, são muito boas estas bolachinhas. E também as roscas do continente, também aconselho, são muito boas também para bolacha de manteiga, assim, quando querem uma bolacha com mais manteiga, são bolachinhas muito boas. E ali também, atrás, Triunfo, as digestivas, de aveia e canela, terminei dois pacotes também, já repus, também são das minhas preferidas destas digestivas, estas da Triunfo, estão muito boas. Depois, chás, vamos passar aqui aos chás, é o normal que ultimamente agora tenho comprado e terminado, portanto, é do continente de chá verde, várias embalagens, camomila também, chá verde também das lojas dia, mini preço, e o silhueta cavalinha, que também dá ali, portanto, que é dos que eu mais gosto, com gengibre, e erva príncipe, portanto, é uma mistura muito agradável. Cafés, tenho aqui Starbucks, Starbucks, café, o blonde, espresso, e dois da Nespresso, o Indonésia e o Napoli, que também são dos meus preferidos, portanto, terminei estes. Cereais, terminei estes Kellogg's, o Zolbran, tem mais, tem probióticos, são da aveia, têm sementes de abóbora e amêndoa, portanto, já voltei a comprar, também já abri outro, portanto, estou agora também a usar estes, mas tem muitos que quero experimentar, há muita novidade de cereais, não é? Neste momento, e eu gosto sempre de ir experimentando outros, mas por acaso destes até repeti. bolachinhas também, esqueci-me aqui destas, as shortbread, eu penso que elas são da Dancake, mas diz aqui, da Nesita, que é assim na embalagem, portanto, são bolachinhas de manteiga, são todas de manteiga, esta embalagem, eu comprei até numa promoção, estava a cerca de 3 euros, mas ela custa quase 4, comprei no Continente, e são bolachas, vale muito a pena, a caixa não é muito grande, come-se muito rapidamente, mas, são muito boas, portanto, vale a pena. E de suminhos, para além dos sumos naturais, que faço praticamente todos os dias, também compro sempre destes néctares de pacote, portanto, o néctar de morangos do Elva, do Continente Seleção, esta gama Continente Seleção, é muito boa, eu também gosto muito, para além deste dos morangos do Elva, também gosto muito, e até tenho agora em casa, também o de uva, uva Merlot, também é muito bom, estes sumos são muito bons, e os clássicos da Compale, este aqui é o de maçã, e dois Tutti Frutti's. E pronto, foram estas então, as coisinhas terminadas, no mês de Março, aqui assim, tenho também, um vídeo para vos fazer, que vou entrar amanhã, ou no outro dia, que é de, produtos acabados, mais de beleza, tenho algumas coisinhas, que terminei, também, e que vos queria mostrar, portanto, fiquem atentos, vai sair proximamente, beijinhos grandes a todos, fiquem com o trânsito amanhã, beijinhos. Tchau,